Olá galera do canal, Chico Lima fazendo mais um vídeo para vocês aqui pelo Sertão Piauiense Só lembrando que nosso canal não tem corte, não tem edição O vídeo que a gente grava a gente coloca no ar Peço desculpa desde já pelo barulho do vento Como vocês podem ver começou o período chuvoso aqui no Sertão Piauiense O período de chuva aqui sempre começa agora Novembro, dezembro, 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 de março, até abril Quando a gente tem um bom inverno Coloca até abril, sempre prometo que eu ando pouco de chuva Vocês podem ver aí a pauta nordestina A cartilha já está toda se enverdecendo Algumas poças d'água por isso exige muito cuidado para você pilotar a moto Porque tem alguns lugares que tem um... O solo ele é um pouco... Um barro que desliza Então meu amigo, se você não conhecer o trecho Entendeu o dianteiro da moto Entrar em contato com essa lama que desliza Não, tem piloto que segura, cara Você vai ao chão Você vai ao chão Você vai ao chão E outro vídeo aí no canal que vocês podem ver que eu fiz Esse mesmo trecho aqui ele estava seco Você montou a folha verde Ao contrário de hoje Ele só estava 5 dias que começou a chuver E aí É isso aí A gente vai estar subindo na câmara agora Mas vamos continuar postando vídeo Não se esqueça de passar Vamos passar em nosso canal Deia aquele joinha Se inscreva em nosso canal Nosso canal é pequeno Não tem nada profissional, é tudo abadou Mas a gente vai fazer mais vídeos Tem corredos do percurso da viagem aqui Pra estar postando aí no canal, diário Já você está vendo um pouco A beleza nordestina Tchau gente, aquele abraço Deus abençoe a todos